Estavas desde o princípio Eterno Tu és, Senhor Criaste do nada até Ninguém do invente Antes que eu pecasse Pagaste o preço na cruz Meus erros pesaram em Teus olhos Me vendo para Ti O que posso dizer O que posso fazer Se não entregar-te, ó Deus O meu coração Na salvação Caminho O Espírito vive em mim E claro as Tuas promessas Me rendo a Ti O que posso dizer O que posso fazer O que posso fazer Se não entregar-te, ó Deus Se não entregar-te, ó Deus O meu coração O meu coração Te entrego O meu coração, Senhor É a resposta Ao Teu sacrifício por mim A Tua cruz pra mim é vida A Tua morte pra mim é ressurreição Por isso Por isso, Senhor Por isso, ergo minhas mãos pra Te adorar Estarei com mãos Levantadas pra Ti Levantadas pra Ti Louvar Louvar Estudestes pra mim, ó Deus Estudestes pra mim Estudestes pra mim Estudestes pra mim Estudestes pra mim Que posso dizer Que posso dizer Por isso, ó Deus Que posso dizer Que posso fazer E Se não entregar-te, ó Deus O meu coração Legenda Adriana Zanotto